Boa tarde a todos, da matéria que foi veiculada domingo. O Cruzeiro deve e nós não pagamos nada. Nós paramos de pagar o valor, então o Cruzeiro paralisou o pagamento. Como a gente deve muito, e a parte da dívida que você perguntou, inclusive se o Cruzeiro daqui pra fé nunca ter dinheiro, mas nós aqui, torcedores, já estamos acostumados com isso. Dizer sobre o meu salário, 2 bilhões de reais. Um valor até pequeno, mas não vem ao caso. Presidente, divulga o meu salário. Um buraco de 2 milhões. Eu acho que ele é cozerinha, você tá enganado. O Itaí não assinou, eu assinei pelo Itaí. O Itaí é da empresa. Eu dei aumento pra mim, mais de 20 milhões. Mais de 30 milhões. Então a gente entende que o investimento não foi em torcida organizada. Foi na barraca de coco, lá no Espírito Santo. Põe no ingresso a 10 reais, então esse é o nosso interesse. Muito sequestro. Então o Cruzeiro é o menor futebol brasileiro. A gente sabe que é, temos inclusive documentos pra provar. E isso que vocês têm que mostrar. Uma exclaração sobre isso aí que é o seguinte. E eu já expliquei duas vezes pra você. Importante a Rede Globo saber, o Grupo Globo, Grupo Globo, Grupo Globo, Grupo Globo. O Cruzeiro fez, até porque o Cruzeiro... Mas o Cruzeiro não dá o dinheiro, o Cruzeiro não vendeu, o Cruzeiro não deve 2 mil... E por que o Cruzeiro fez em Cruzeiro, mantém 100%? E o Cruzeiro respeita isso, a intenção de que o Cruzeiro seja punido. Nós chegamos à conclusão que enquanto um clube... Um clube, na época inclusive, evitar as brigas nos estádios. O Cruzeiro não deu, o Cruzeiro deu, o Cruzeiro não deu, o Cruzeiro não deu, o Cruzeiro não deu, não. De madrugada eu ia por causa de horário. Você é nosso torcedor, pode ficar à vontade. Pode.